O fim do ano chegou e você é o nosso convidado no Pré-Réveillon do Clube Náutico Tapense. É dia 13 de dezembro com Ed, Carlos e Banda. Pré-Réveillon Clube Náutico Tapense. É dia 13 de dezembro com Ed, Carlos e Banda. Confira a agenda do final de semana de Tapes. Nessa sexta, na Planet Dance, tem funk de luxo com damas liberadas até a uma hora. Já o Aldeia Pub tem show com Michael Filho. O couvert é de R$ 8,00. No sábado, na Planet Dance, tem DJ Sandrinho e convidados fazendo a festa da galera. Damas até a uma hora pagam R$ 5,00 e eles R$ 20,00. No sindicato tem a banda Eletrize, no baile da cerveja. Chegando até a meia-noite, você ganha uma cerveja. No CTG, tem baile de apresentação da nova patronagem com animação do grupo Fandangasso. Ingressos à venda no local. No Clube Náutico Tapense, tem show de Ed, Carlos e Banda. Confira o convite. Aqui quem está falando, cantor Ed, Carlos. Convido a todos vocês. Para esse sábado, teremos um grande evento de Pré-Réveillon no Clube Náutico de Tapes. Está todo mundo convidado aí, então. Estarei lá fazendo um mega show para vocês. Fila primeira vez no Náutico agora com o Banda. Aproveita. Vai estar bombando a festa. Adquira já o seu ingresso aí. Aguardo todos vocês lá. Valeu, galera. Um beijão e até amanhã, se Deus quiser. Valeu! Os ingressos à venda na Manebox, Conter Tintas e na portaria do Clube Náutico Tapense. No Parador Pub, tem show com Rodrigo Araújo a partir das 11h30 da noite. O couvert é de R$ 8,00. No Aldeia Pub, tem show de Thaís e Evandriele Nunes. O couvert é de R$ 7,00. No domingo, na Praça Rui Barbosa, tem Brick na Praça, com início às 8h da manhã. Nesse domingo, junto com o Brick, tem também o Brechó do Manta, com venda de roupas a preço muito acessível. O Brick vai até o meio-dia. O Brick vai até o meio-dia. O Brick vai até o meio-dia. O Brick vai até o meio-dia.